Olá muito bom dia pra você eu sou Emerson Santos e a partir de agora você tem a opção de compras sim pra você comprar aproveitar e economizar e ganhar prêmios no programa de hoje eu começo muito bem o seu Aqui Tem nesse clima dia das crianças diretamente da loja Salmo 91 aqui do bairro Cidade de Deus pra você aproveitar e comprar aquele presentão pro seu filho pra sua filha é eles estão assistindo aí o programa Aqui Tem acabou o sábado animado daqui a pouco sábado animado volta mas agora eu estou na área com muitas ofertas e promoções quer ganhar 100 reais em vale compras do Castelinho quer ganhar uma cesta de limpeza lá da GM distribuidora e também rações então se liga aí que daqui a pouquinho eu tenho essa novidade pra você e hoje tem diretamente da Caroline financeira ao vivo o seu programa Aqui Tem recheado de ofertas promoções e é claro a tua participação mas de cara quero agradecer a audiência fantástica do sábado passado viu muito obrigado obrigado pelo carinho pela audiência você dos quatro cantos da cidade e você também do interior do Amazonas ó aquele abraço estamos juntos a partir de agora avisa a família avisa os amigos tô na área tô na tela e eu estou no Salmo 91 e olha essa criança senhoras e senhores não vai cair não vai cair homem vem cá caiu mas levanta é especial porque é dia das crianças segunda-feira meu amigo é tempo de brincar né Emerson Olá gente tudo bom bom fim de semana pra vocês e agora nós estamos aqui nesse clima de festa Atenção menina atenção menina atenção guri atenção curumim cola na tela você quer ganhar presente né fala comigo quer ganhar presente né sim quer ganhar presente papai tá assistindo então chama o papai chama a mamãe chama a mamãe e o titio porque a partir de agora eu vou te dar dicas sim pra você comprar hoje mesmo o presentaço aí dos seus filhos aqui no Salmo 91 não há mais tempo a perder gente a loja Salmo 91 fim de semana viu atendendo você no horário especial Shopping Ponta Negra até as 21 horas estamos aqui o dia todo e no feriado dia das crianças estaremos aqui na Salmo 91 Cidade de Deus até as 19 horas e lá no Shopping Ponta Negra até as 21 horas bolas nós temos aqui senhores e senhores olha essa bola aqui pra você comprar aí pro seu filho tá na super oferta tá na super promoção 2 e 49 Emerson só isso? 2 e 49 pra você levar muito mais e a transparente nós temos a transparente aqui também pra você comprar aí pro seu filho pra sua filha brincar em casa hein? Olha 3 e 99 pra você doar brinquedos pra você levar em quantidade presente a criança do seu bairro da sua igreja né Emerson? E bonecas nós temos 39 e 99 amigues doutora amigues Essa boneca é super divertida a criança adora a meninada se diverte com ela boneca de 39 e 99 é amigues doutora Emerson Tem mais bonecas olha aí Olha boneca I love you linda boneca um amor de boneca né Emerson? Também na promoção 39 e 99 só até o dia 12 Olha essa boneca aqui a princesa Isla olha são vários modelos hein? Pra sua menina do jeito que ela gosta 11 e 99 Agora tem mais esse brinquedo que eu acabei de chegar nele pulando é esse cavalinho aqui Emerson olha que legal ó É o cavalinho pula pula tem de vários modelos de vários tamanhos a partir de 49 e 99 Velocipe de vários modelos a partir de 52 e 99 Velocipe Emerson 52 e 99 senhoras e senhores As bonecas Barbie lançamento a partir de 49 e 99 Patrulha Canina senhoras e senhores compre 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 Olha tem aqui a Sky tem aqui o Marshall tem aqui os personagens da Patrulha Canina os preferidos da criançada Emerson A Turma da Mônica tem na Salmo 91 a partir de 49 e 99 toda de vinil hein? Diretamente dos cinemas dos desenhos animados pra criançada brincar pra valer a coleção Toy Story você encontra aqui Emerson a partir de 49 e 99 Bicicleta aí pro menino pra menina é o presente mais sonhado né Emerson? Bicicleta E nós temos aqui a partir de 169 e 99 e ainda parcelamos em até 6 vezes sem juros Temos dois tamanhos aqui da Galinha Pintadinha tem um de 39 e 99 e também temos esse outro modelo de 69 e 99 Tem um dia no papo a tudo senhoras e senhores é novidades variedades em brinquedos você encontra sabe onde variedade Salmo 91 E tem mais aí estamos sorteando nove bicicletas no final desse mês Nas compras acima de 50 reais você ganha o cupom e já está concorrendo viu Emerson? Não tem desculpa não viu dizer assim ah tô sem dinheiro não vou presentear nesse dia das crianças Nós temos brinquedos preste atenção foca nele nós temos brinquedos a partir de quanto aqui? Olha gente a partir de 2 e 49, 2 e 99, 3 e 99 só brinquedo barato venha conferir E as lojas os endereços pro povo comprar aproveitar e economizar Sim tem que visitar as lojas Salmo 91 que esse ano estão demais hein liquidando brinquedos Ó Parque 10, Torquato, Manoa, Cidade Nova, Multirão, São José, Loja do Shopping Ponta Negra, Compensa e aqui no Salmo 91 Cidade Deus É isso mesmo o dia das crianças é tempo de festa é tempo de presentear a criançada É isso Salmo Variedade Salmo 91 aqui tem muito mais gente Pronto obrigado meu amigo semana que vem estamos de volta com ofertas e promoções não deixe o dia das crianças Faça assim comigo não deixe o dia das crianças passar em branco não deixa Ainda hoje no programa Aqui Tem você confere dicas ofertas e também sorteios temos aí 100 reais vale compras lá do Castelo e Materiais de Conceição e mais e mais uma cesta com produtos de limpeza pra você ganhar e limpar sua casa Fazer essa casa cheirosinha maravilhosa e também rações pro seu gato e também pro seu cachorro daqui a pouquinho diretamente lá da AGM Distribuidora Mas agora eu vou te dar uma dica pra você que tá pensando ó sair do aluguel realizar o sonho da casa própria ter o seu apartamento diretamente é claro da Estilo Imob Eu vou te dar essa dica agora confere aí Eu estou aqui na Estilo Imob pra te dar essa dica com a Graciette Azevedo Graciette bem vinda ao programa Aqui Tem e vamos falar de realização de sonho Obrigada bom dia Vamos falar de realização de sonho mesmo porque como eu falei Emerson Nós somos uma imobiliária multimarcas O que você imaginar em Manaus a gente vende Como eu falo pro meu time de vendas Vamos vender Manaus É isso mesmo, vamos vender Manaus porque tem imóvel na Zona Leste, imóvel na Zona Norte, imóvel na Zona Centro-Oeste O programa Minha Vida tá com tudo, o governo tá incentivando bastante Então esse é o momento Nós temos a análise de crédito aqui em menos de 30 minutos Foi em menos de 30 minutos, você manda a sua documentação e você vai ter noção do quanto você pode financiar E aí a gente faz aquele plano personalizado, exclusivo, de acordo com a capacidade de cada cliente Temos lançamento, nós temos lançamento da direcional na Torquato Tapajós, Conquista Rubi, Princesinha dos Olhos dos Corretores de Manaus Então hoje a gente tem o Conquista Rubi na Torquato, programa Minha Casa Minha Vida com dois quartos, área de lazer completa Não quero na Torquato, não tem problema A gente tem na Zona Centro-Oeste, tem vários lançamentos da MRV Temos o Vista dos Imbaúbas, temos o Vista dos Jatobás, temos o Vista dos Cedros Então assim, muita opção Muita opção, exatamente Tem o Smart Vista do Sol, faixa 1,5 Então aquela renda um pouquinho apertada, a gente pode encaixar Então assim, o que você precisa fazer é dar o pontapé inicial Fazer a sua análise de crédito Eu preciso sair de casa para fazer isso, para fazer a análise? Não Você manda tudo para o nosso WhatsApp E está na tela esse número aí Isso, 99479-3290 Nossos consultores vão estar aqui, recebendo essa documentação Mandando para a Caixa Econômica e fazendo a sua análise Aí depois disso sim, você pode vir, visitar o decorado Conhecer, verificar qual que te agrada mais Porque é assim, nesse momento em que a gente precisa ficar em casa Evitar a exposição Faz tudo online, manda a sua documentação, analisa Aí depois você vai com segurança, agenda um horário exclusivo Aqui você tem essa facilidade sim Você tem essa comodidade para você e toda a sua família Por isso que eu falo para você que a Estilo Imob Veio para inovar o mercado Porque aqui tiram todas as suas dúvidas E te dão dicas também de um melhor empreendimento para você comprar Exatamente, a gente orienta Prepara o teu crédito Ah, eu não sei o que eu preciso fazer Eu sou autônomo Atenção, muita atenção Você que não tem um emprego fixo É autônomo Como é que funciona Pois é, a maior dúvida das pessoas é porque Ah, eu não tenho contra-cheque Eu não declaro imposto de renda Eu não tenho renda fixa Eu sou costureira Eu faço Uber Existe caminho para tudo isso O que é que você tem que fazer? Você vem com a gente aqui Nesse momento eu vou precisar realmente conversar com você Fazer uma entrevista Entender que é para a gente poder te preparar para aprovação de crédito Para que você também possa realizar o sonho da casa própria Sem problema nenhum Você vai morar num apartamento de 40 metros, 45 metros Com lazer completo Apartamento com suíte Segurança Com segurança Com fundo Exatamente Todo lá, todo o entorno Toda a tranquilidade de um lar Que a gente precisa Porque não tem coisa menor do que você voltar para casa com tranquilidade Com segurança E poder relaxar junto com sua família Estilo Imob é a facilitadora para você, meu amigo Porque nós não vendemos só uma marca, não Temos várias marcas para você comprar o seu apartamento A sua casa própria Realizar o seu sonho Estou falando de realização de sonhos Tem uma oportunidade certa para você juntar também renda Você, sua esposa Tem essa facilidade também, né, Graal? Você pode compor renda com até três pessoas, entendeu? A decisão é sua Você que decide como você quer compor sua renda O aluguel é um dinheiro que não volta, né? A prestação do seu imóvel, não É seu Você está pagando o que é seu Seu Exatamente Investindo naquilo que é seu E carinhosamente você ouveu chamando ela de Graal Porque carinhosamente ela é conhecida no mercado como Graal E como você se sente realizando milhares e milhares de sonhos nessa cidade? Gratidão Me sinto grata porque é muito bom você ver a alegria das famílias Quando recebem a chave Quando a gente direciona para o imóvel certo Porque eu sempre falo Eu acompanho o meu cliente Da assinatura do contrato de compra e venda Até o recebimento da chave A gente não quer o cliente para uma venda A gente quer um cliente que possa nos indicar Que vê para toda a vida Exatamente Maravilha Nosso endereço está na tela Também o nosso número do WhatsApp Para você entrar em contato com a gente agora Tira todas as suas dúvidas Gente, eu estou falando de facilitar a sua vida Para você escolher o melhor para você E também para toda a sua família Estou falando do seu canto Estou falando da realização do seu sonho Estou falando da sua casa própria Do seu apartamento Isso não tem preço Nosso endereço Rua Rio Purus Número 391 Terrio Próximo a Hamburguela Entre a João Valério e a Rua Acre E o nosso número do WhatsApp Que você pode entrar em contato agora Você está me assistindo Está dizendo assim Emerson Eu quero realizar o meu sonho Então entra em contato agora Esse número que está na tela É o nosso número do WhatsApp Para você se informar Saber muito mais Como comprar o seu apartamento Deixar a sua família feliz Eu sei que a sua família merece ser feliz Qual o número do WhatsApp? 9-9479-3290 Pensou em imóvel? Pensou em estilo imóvel? Obrigado, viu, minha amiga Obrigado A sua presença aqui No Aquitem Dando essa dica especial Para as nossas amigas Os nossos telespectadores Fico muito feliz Emerson Foi muito bom participar Eu espero que eles Liguem para a gente Tirem suas dúvidas Que nós vamos estar atendendo Com o maior prazer Essa dica do Aquitem Para você realizar O seu sonho Seguinte Eu vou para o intervalo comercial Mas daqui a pouco Eu volto com mais dicas Ofertas e novidades Para você e toda a sua família Vai sair daí? Claro que não Que eu tenho muitas novidades E compras Para você